Pessoal, vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês aqui Pra quem vai pegar pra sair na Dutra, Volta Redonda Teve gente que perguntou pra mim como que faz quando chega aqui, ó Tá vendo, ó Três rios, São Paulo, Belo Horizonte e a direita, pessoal Aí é só seguir e manter a direita Se você passar reto, você vai pegar 040 Sentido Rio de Janeiro Aí é o KM 166 Aí é o 3 mil, Juízo de Fora, Belo Horizonte e São Paulo, pessoal Aí depois que você entrar aqui Você vai andar aí só uns 500 metros na 040 Se der 500 metros na 040 E você já vai pegar 3 mil Volta Redonda, São Paulo, pessoal Tá vendo a praca aí, ó Tá vendo aí a praca aí, pessoal? Aí você já retorna aqui, já aí, ó Tá vendo, ó Três rios, Paraíba do Sul e Vassoura, pessoal Você pega aqui, ó Saída 21 aqui na 040 Essa daqui é a rodovia BR 040 Saída 21, pessoal Manter reto, Belo Horizonte, Brasília, Juízo de Fora e Brá, Brá, Brá E, ó, Volta Redonda E aí é só você manter nela agora, pessoal Porque você vai sair lá em volta redonda Tem a opção de passar por dentro de volta redonda E tem a opção do anel viário Caminhão sempre pega o anel viário E aí E aí Perímetro urbano 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 Aqui já é outra concessionária pessoal Infra concessões Que é a que administra pra cá Infra concessões Saí lá em Volta Redonda galera Aí depois eu vou passar ali Resende, abastecer Aí mais tarde vai pra Santo André Em Resende lá vai dar uns 300km Mais ou menos A média aí de uns 300km aí pessoal Vou parar nesse posto aí galera Pra mim fazer 20 minutos de parada Tem que parar aí 20 minutos que é obrigatório por lei galera Mas ele tá bem do lado esquerdo O acesso perigoso pra entrar na rodovia depois pessoal Então eu vou seguir mais um pouco e eu paro no outro da frente Mesmo que eu paro depois meia hora Se eu parar agora pessoal Comecei a andar era 4h20, 8h20 Dá 4h Cada 4h você parar 20 minutos Ou se não cada 5h você para meia hora Então eu posso andar mais meia Só que aí depois fico 10 minutos mais parado Aí depois eu saio Aí eu vou até Aí eu vou até Resende pessoal Aí sem parar Aí eu vou lá Aí eu vou direto Até Resende eu vou direto sem parar depois Depois eu saio de Resende E vou direto até Santo André Resende eu vou direto Resende eu vou direto E vou né E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vem sair nesse retorno aqui, galera. Paraíba do Sul, Vassoura e Volta Redonda. Região muito linda, galera. Olha lá em cima. Quem gosta da natureza, montanhosa, região muito montanhosa. Gosto malvadão. Vou achar um lugar aí para mim fazer uma parada aí, galera. Depois eu pico a mula de novo. Eu vou almoçar hoje lá no... No grau embaixador. Só que eu acho que eu não vou almoçar no restaurante não, galera. Porque eu tenho feijão ali. Que eu cozinhei ontem à noite. Jantou eu e as cachorrinhas lá. Volta Redonda. 118 km, galera. E aí eu vou... Então eu vou fazer um arroz. Almoço. Tem mistura, tem tudo aqui. E depois nós seguimos embora, galera. E aí eu vou chegar meia-noite. Quase 11 e pouco lá em coisa. Aí eu pego um leite. À noite tem um Nescau ali. Tem uma... Tem bolacha. Aí eu já não vou mexer mais com cozinha hoje à noite. Aí amanhã eu descarrego. Vem... E volto e vem embora. Vou embora pra casa. Porque senão, se eu não comer esse feijão hoje, na hora do almoço. Paraíba do Sul, galera. Três rios, limite de município. Porque se eu não comer esse feijão que eu tenho ali. Cozinhei ontem à noite, galera. Ele vai estragar. Vai azedar até amanhã. Ele vai estragar até amanhã, pessoal. Então... É melhor eu... Senão eu ia almoçar lá no grau, lá, pessoal. Que não abastece no posto grau também. E... E a gente vai pontuando. E aí, nessas pontuações aí, a gente vai descontando. Aí a gente acaba almoçando. E às vezes, dependendo o tanto que tiver de ponta, a gente almoça de graça. Ou, às vezes, almoça, paga R$10,00. E desconta lá as pontuações da gente, que é tipo um vale-brinde. Então a gente faz isso, pessoal. Tem essa opção aí. Mas como eu tenho feijão, pessoal, eu não vou jogar fora, não vou desperdiçar. Pecado, galera. É pecado. Hoje em dia... Hoje em dia, não. Nunca você deve desperdiçar alimento. Né? A gente fala mais pecado aí, porque tem muita gente aí que não tem nem o que comer. Então eu vou comer meu feijãozinho que eu cozinhei ontem, que tá top. Vou só fazer um arrozinho. Pra almoçar. E à noite, daí, bebe um leite hoje, pessoal. Pra não mexer com cozinha meia-noite lá em Santo André. Mas é isso aí, galera. Um abraço aí. Que Deus abençoe a todos. A próxima caminhada volta redonda. Volta redonda. Rio de Janeiro. Rodovia Presidente Dutra, galera. Presidente Dutra. Que Deus abençoe a todos. Boa semana. Se Deus quiser, amanhã, terça-feira, dia 26, nós estamos em casa. Hoje, dia 25 de setembro de 2023. 8 horas e 30 minutos. E aí, amanhã, nós estamos em casa, se Deus quiser. Galera, um abraço aí. Que Deus abençoe a todos aí. Qualquer novidade, nós estamos por aí. Que Deus abençoe a todos. A CIDADE NO BRASIL